Ae, de volta aqui em Bruxelas, convidado aí para a Gruvalicious, já chegamos aqui, já vamos direto lá para o lugar da festa, vamos lá que hoje tem, Corish Contour, tem! Bruxelas de volta aqui, já rolou só um check, agora é o light check! Corish Contour É, olha aí, começando o dia naquele mesmo free market, rolando o déjà vu aqui em Bruxelas, pela primeira vez eu não trouxe skate para uma viagem e o dia está bonitão, enfim, a gente só tem até a noite, a gente já parte hoje a noite mesmo para Paris, vamos dar um rolezinho aí pela cidade, Corish Contour E aí 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 Bike to the Future, Bruxelas, Niquet City, siga o exemplo, por favor. É isso aí, Coruscantú terminando aqui. Bruxelas rapidamente por onde ir, mas valeu pra caramba de voltar aqui. Tá na hora de voltar pro Paris. Agora, antes de partir de Bruxelas, vou fazer um anúncio aí pro meu povo e minha pova. Vamo lá. Vamo, 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 vamo. Chegamos, buongiorno! I swear to the shots, all my homies in Brazil, go DJ Carisco, sound fails in the house, motherfuckers, and DJ Zolto, that's what's up.